Muita diversão. Assim foi o sábado do Tambaú em Casa com a turma do Pastorio Profano e a repórter Thaís Alencar acompanhou os bastidores dessa trupe. Boa tarde meus espectadores, o Pastorio já vai começar Se é profano ou religioso, o que importa é que vai agradar O segundo Tambaú em Casa trouxe o que a gente tanto vem sentindo falta de dar uma boa gargalhada. É porque quando o Pastorio Profano se junta, o difícil mesmo é não se divertir. Quantas palmas tem uma salva de palmas? Pergunta a uma. E por que que exalta samba toca pagode e zeta pagodinho toca samba? Dengoso, coitado, ficou ali no meio, tentando controlar Verinha Show e Maria do Bu. Olha o trabalhão. Até hoje está segundo no bairro que é de burro aqui. Olha, Dengoso, começou a baixaria, você já tem baixaria na live. E quem lá consegue segurar essas duas, minha gente? Antes mesmo do programa começar, elas já estavam viradas. O que é, Dengoso? O que é que é na TV Tambaú, pogroma? A live de humor está mal em casa. É um programa. Olha, eu falo em pogroma. Vou dizer uma coisa para vocês, bastidores, não é somente escada por aqui, é porque já, já começa, e eu vou dizer uma coisa. E a gente, como é que tu vai ser com essas criaturas aqui? Elas não param não. Sabe a saudade? Saudade de ver você no palco, estar com a gente, a gente vai estar agora colado na tua casa. Tu fica nesse fogo todo e você começa a malhar, a calma é ela? Não dá não, minha filha, para a calma é ela não. Ela é assim, 24 horas. A gente está dando uma palégua, não tem? Sim. É a mesma coisa. A Mudinha, Irmã Luzinete, Selma Camburão e Verônica Show também fizeram parte. Cada uma de casa. E todos juntos através da live. Tiveram participação dos nossos apresentadores, humoristas e muita gente participando, comentando, curtindo e compartilhando. A live trouxe também um lado social. Os artistas têm sofrido com a pandemia. E nós abrimos um espaço para que as pessoas pudessem fazer doações. A Tambaú mais uma vez inovou e apostou numa proposta de humor saudável, em levar diversão para quem está em casa. A gente está muito feliz com o projeto Tambaú em Casa. A gente estraevemos com o pé direito semana passada com o Gabriel Diniz, que foi um show de emoção, né? Que todo mundo junto com a gente em casa. O retorno foi muito positivo e esse sábado foi ainda muito mais especial, né? Com muita diversão, com muita alegria. É uma energia que contagia todo mundo. Foi uma live solidária, né? E agora a gente espera outras novidades aí junto com vocês todos os finais de semana aqui na TV Tambaú. E para vocês entenderem que as novidades não param, próximo sábado tem mais conteúdo exclusivo por aqui. Aguardem que vem mais novidades por aí, o São João está chegando, mas o que está programado será realizado com grande sucesso, como a próxima semana que estreia, agora dia 6, né? Sábado, que estreia o Fecha na Roça em Casa. O projeto está lindo, a cenografia perfeita, né? A Fernanda com seus looks maravilhosos. Vai dar o que falar, com certeza. E grandes atrações também, confirmadas já. Agora vem cá, Wagner. Festa na Rosa, a gente era acostumada a fazer limpatos naquele calor humano. O carinho dos patoenses com o nosso projeto sempre foram fantásticos, né? Mas, diante da necessidade, precisamos ficar dentro do estúdio, nos resguardar, mas sem dúvida será um programa tão lindo quanto, será tão quente quanto, né? Vocês podem aguardar uma grande festa, com certeza, vocês aí na casa de vocês e a gente aqui no estúdio ralando para levar o melhor para você. Verdade. Eu falei agora há pouco que a fé era muito importante nesse momento, mas o humor, a diversão também é muito importante para que a gente consiga superar essa fase com mais leveza. E olha, no sábado teve a live de humor e à noite teve a cantora Rita de Cássia. A live dela foi transmitida aqui pela TV Tambaú e também pelo portal T5. Bora ver um trechinho. Viva o nosso povo! Viva! Viva! Lá está na palaçada, lá está na palaçada, lá está na palaçada, meus queridos, vai dobrar. E agora...